PC sim, PRB, PRB vota não, TV, TV, DPS, PSOL, PSOL. Senhor Presidente, mais uma vez, isso que parece um pacote de bondades, aliás coincidentemente no momento que o Supremo por 6 a 1, mesmo que o ministro Gilmar Mendes venha pedir vistas e sente em cima dessa importante decisão, vedando financiamento empresarial de campanhas, é claro que as empreiteiras aqui são muito beneficiadas. Então, é facilidades em cima de isenções e nós, claro, temos que votar não.